Cláudio Dantas, Dantas, o processo de beijamão, o avanço nas visitas de Flávio Dino aos parlamentares, senadores que irão participar da sabatina, tentativa de convencimento, o que que a gente pode destacar? Parece que Elisiane Gama tem ajudado Flávio Dino nesse processo, né? Ah, sim, ela é uma aliada de primeira ordem, né? Ficou muito claro isso, inclusive, ela no trabalho de relatora da CPMI do oito de janeiro. Bom, o Flávio Dino tá fazendo beijamão, tem os seus aliados, já há uma disputa pela substituição dele, ainda que ela parece só vai ocorrer depois da posse lá em fevereiro, né? Parece que a posse, uma vez aprovado, só vai acontecer lá em fevereiro, então essa substituição, essa briga, essa disputa pela vaga do Dino no no Ministério da Justiça, ela ainda vai se arrastar aí, pelo menos por mais dois meses, muita coisa ainda pra acontecer. Agora, eu queria ressaltar que, assim, os aliados também tão trazendo, tão expondo o Dino, tão colocando ele numa situação difícil, e isso tudo vai ser explorado na sabatina. O Lindbergh, por exemplo, Lindbergh deu uma entrevista dizendo que o Flávio Dino, ele já chega grandão no Supremo, do tamanho de Gilmar Mendes e de Alexandre de Moraes. O que que isso quer dizer, né? Essa frase pegou muito mal dentro do Supremo, porque ele rebaixou todos os demais ministros. E colocou os três aí, o Dino, o Moraes e o Gilmar numa posição acima. O que que isso significa? É preciso que se explore essas questões, né? Ele também disse que o Flávio Dino é um militante, um dos melhores quadros da esquerda e que é um militante de esquerda convicto desde os tempos do ali da do movimento estudantil e que ele nunca mudou de lado. Então, ele diz, olha, cinquenta anos, Flávio Dino nunca mudou de lado, nunca vai mudar de lado. Então, isso enfraquece um pouquinho o discurso do próprio Flávio Dino, que disse que vai tirar a roupa, a fantasia do político e colocar a toga de juiz, né? Então, efetivamente, é um, é uma indicação muito polêmica, ela não foi bem recebida na advocacia, não está sendo bem recebida em diversos setores do próprio mundo jurídico, muita gente eh que esperava justamente um equilíbrio do Supremo, uma autocontenção, uma despolitização, está vendo o contrário, está vendo um avanço da politização, né? A gente sabe, o Flávio Dino é um homem político, da política, então você está colocando um político dentro do eh de um Supremo já politizado. Então, a tendência é que esses, essa dinâmica e toda essa temática que tem gerado muito, muita, muito atrito institucional, ela seja explorada eh pela oposição na sabatina. Vamos lá.